Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui agora para mais um vídeo E hoje nós vamos falar de uma banda muito famosa Mas como assim famosa, Igor? Você bebeu e tá gravando? Então é aí que entra o título Que a MTV faz falta Em ter se tornado um canal de TV fechado Então vai buscar uma pipoca, vai buscar um suquinho Qualquer coisa assim, um petisco Para você se alimentar durante este vídeo Então vai buscar um lanche Vai buscar uma pipoquinha, um suquinho E vamos agora apresentar para vocês Essa banda que fez até bastante sucesso Durante seus 10 anos de carreira Então, bora lá! A banda Unsan Ela surgiu em meados de 2006 E terminou em 2016 Tiger, mas se a banda era tão famosa assim Por que ela teve um fim? Então, como não é diferente para ninguém Tudo tem um fim, certo? Certo! Só que o problema é que o fim deles Veio muito antes do que eu imaginado Mas inclusive E é um dos assuntos que eu também já quero abordar Só que eu acho que eu vou fazer isso Em um vídeo totalmente separado Que é para poder trazer mais informações para vocês Que também agora Com um grande avanço da tecnologia Nós, músicos e cantores Temos acesso a muitas informações Que na década de 70, 80 E início dos anos 2000 A gente ainda não tinha essas informações Com o avanço da tecnologia Nós começamos a pesquisar mais informações sobre vozes E por causa disso Cantores de antigamente Não tão antigamente sim Mas cantores do rock principalmente Tipo o Axl Rose Eles não tinham acesso a essas informações Que a gente tem hoje Mas fazendo um paralelo a isso Com as informações que a gente tem hoje Mesmo assim, cantores Cantores Não consomem essas ideias E assim, acabam fazendo um trabalho horroroso Como é o caso do Pablo Vittar E eu inclusive já recomendei Muitas pessoas irem no médico Caso o professor de música Esteja recomendando que ele faça algum exercício Só que tem um incômodo Então eu recomendo que essas pessoas Procurem um médico E foi isso que eu falei Para que os cantores que se sentissem um incômodo Ao fazer o exercício de canto Procurassem um médico Mas eles preferem não fazer isso E continuam cantando Daquele jeito horroroso Como certos cantores por aí Ah Igor, mas foi por isso que a banda acabou? Sim, mas não ao mesmo tempo Porque eu vou mostrar para vocês O do porquê que a banda acabou Mas isso é mais para frente Então vamos falar da qualidade da banda Qual é o pensamento de composição deles? É um pensamento bastante simples Eles dropam a guitarra em um laço sustenido E por mais que tenha toda essa queda de tons Na guitarra As composições, o formato delas São muito simples Então, eles tem o riff inicial E tem o riff do verso O riff do verso é uma variação Do riff introdutório da música E o refrão Ele acaba se tornando o riff inicial da música Aí depois vem o solo Que também às vezes é bastante simples de fazer Só que o problema dos solos dessa banda É que eles usam muitos efeitos Muito cryo-wah Muitos efeitos que também na hora da masterização Que foi um outro detalhe muito importante Que eu acho que o produtor ali na hora Meio que cagou na hora de fazer Foi a masterização E deixou os solos meio inaudíveis Meio não né Porque não existe meio inaudível Ou você ouve claramente o que está acontecendo ali Ou você não ouve nada Não entende Então os solos estão inaudíveis Alguns deles são Não dá muito pra entender o que que está tocando Porque é muito efeito E a péssima produção Fez com que o solo Então a gente tem a intro Os versos são uma variação dessa intro E o refrão é a intro inteira E os solos são bastante simples Quando se dá pra entender o que está acontecendo E enquanto a qualidade vocal Da vocalista dessa banda Essa banda tem uma das melhores vocalistas que eu já vi Ana Aya é uma vocalista que era pra ser de banda oriental Vocês vão entender o que eu estou falando A banda também usa muitos elementos de música japonesa Não estou falando de instrumentos diferentes Instrumentos japoneses Eu estou falando a forma de composição Muitas das formas de composições dessa banda São um pouco assim Tem aquela referência de música japonesa Inclusive a voz dela me faz lembrar bastante Uma cantora japonesa E ela tem um agudo impressionante Não estou falando que é o agudo muito forte não É o agudo na medida certa Eu particularmente eu não gosto de vozes agudas Principalmente em homem Eu acho que fica muito ruim E me irrita os ouvidos Mas não dá conta também Quem usa o agudo se sente confortável Cantando nas áreas agudas Que afinal é isso Você canta Você tem que aprender a cantar E na onde fica confortável pra você Ela tem um agudo legal Não me irrita nem um pouco O segundo álbum principalmente A voz dela Ela... Você ouve Você parece que é de boneca É tipo uma voz aguda Agradável aos seus ouvidos E o momento onde ela brilha mesmo São na hora dos refrões E na hora que ela mesmo Inventa de fazer as segundas vozes Fazendo aquela harmonia E dando mais profundidade na música Como é no caso dessas daqui I've changed myself Glowing up every day Faced into a bunch of search To end up we are at the same E na hora que ela brilha mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. She said It won't pass after all It must end She said Every region transformed Lead the power of places Time crumbled Into grains of sound Traces of feelings Out to remove the spell Clinic for doors Glass eyes, death Milder, evil carnival Clinic for doors Ballet of shadows With empty hands Clinic for doors Glass eyes, death Smiling the evil carnival Clinic for doors Ballet of shadows With empty, empty hearts I thought you said It's for the best Nothing lasts forever This light will grow old And the sun's so cold I thought you said It's for the best Nothing lasts forever This night will grow old And the sun's so cold Na minha lista também De cantores favoritos Todos eles Me fizeram arrepiar De alguma maneira Entre essa lista Que são poucos cantores Eu curto muitas bandas Mas são poucos cantores Que de fato Eu posso ouvir A minha vida inteira Que eu nunca vou enjoar É O vocalista do Einstein Que é o Tio Liederman A vocalista do Chandria Ou a ex-vocalista do Chandria A Diane A Simone Simons Elvis Presley E o Fred Mercury São os maiores cantores Que já passaram Por essa terra A Simone Simons E a Diane Dispensam comentários Porque elas são Cantoras eruditas Apesar de eles Estar tocando metal São cantores De um metal sinfônico Ou seja Que tem uma sinfonia Por trás Mas não só isso É todo aquele conceito De você juntar uma ópera E misturar aquilo lá Tudo com um metal E isso é Extremamente fascinante É de uma complexidade Gigantesca Você misturar o metal Com uma orquestra Tio Liederman Ele é um excelente baríton Muitas das vezes Ele consegue alcançar notas Até que é de um baixo A voz dele É mais pelo conjunto De toda a obra Ele é uma pessoa que Articula muito bem a voz Na hora de cantar E eu acho que a voz dele Brilha muito Na hora quando ele sobe Também para os agudos Na música Estude Rear Ou então Flore em Oxão Paris Então Esses agudos que ele solta Nessas duas músicas Que estão a presente de novo O Livest de Flore Leda São uma das melhores da banda Justamente por conta É uma qualidade do Tio Liederman Que as vezes ele alcança notas Muito baixas Aí depois ele alcança notas Não tão agudas assim Mas que mesmo assim É confortável de você ouvir E para ele cantar também Elvis Presley e Fred Merckle Dispensa comentários Que é só um dos maiores cantores Que já se passaram Na face dessa terra E agora Eu adiciono também A minha lista A Anna Aya Que ela assim Quando ela chega também Naqueles agudos Que são maravilhosos Arrepia tudo Que é no caso Do refrão da Not Enough Lost The Way The Lost Way E também essa Close Of The Death Também Que é uma coisa impressionante De se escutar Eu tinha separado Que é uma curiosidade Sobre o nome da banda Só que eu não achei Nada comprovando Que era verdade Mas eu tinha uma teoria Que a palavra Ansan O nome da banda Seria alguma coisa Alguma piada interna De não ter Nenhuma pessoa Um pouco mais morena Dentro da banda Ou seja Você tá pegando um monte De pessoas Muito brancas Então Ansan Seria não sol E o que reforçava Mais essa minha teoria É que todo mundo Dentro da banda É sempre muito pálido E raramente Às vezes tem maquiagem E por que a banda Teve que ter seu fim Não é que a banda Teve que ter seu fim Foi uma decisão Tá Dos dois criadores Da banda Que é um dos guitarristas E a Aya Que em 2012 Ela descobriu Que ela tava Com uma doença Na garganta Mas isso foi Antes deles lançarem O seu segundo E último álbum Clinical 4 Dolls Que sem dúvida É um dos melhores Ela só teve dois álbuns E é um dos melhores O que seja Esse foi um belo álbum De despedida Digamos assim Já que eles não sabiam Que eles iam encerrar As atividades Mas assim O Clinical 4 Dolls Foi onde ela usou Toda a sua potência vocal Aí o que aconteceu Ela descobriu em 2012 Antes de até mesmo De eles começarem A gravação desse álbum Que ela tinha Uma doença na garganta Mas ela foi lá E insistiu Ela deu sua voz Pela música E gravou o segundo Álbum deles O segundo E último álbum deles Mas o que aconteceu Em meados de 2016 Dez anos depois Do início da banda Ela resolveu Que simplesmente A banda acabou Por causa do agravamento Dessa doença Que ela tem na garganta Só que ela não deu Muitos detalhes Quer dizer Ela não deu detalhe nenhum Sobre o que seria Essa doença na garganta Aí mais uma banda de rock Acabou Sendo que O público aqui Também do Brasil Que acaba gostando muito De metal Principalmente Acabou não conhecendo E agora Falta eu explicar O do porquê que o título Agora também faltou explicar O do porquê que a MTV Faz falta Agora Como todo mundo sabe Agora a MTV Vira um canal de TV Fechado Ou seja Você vai ter que pagar Para poder assistir a MTV E o que acontece A MTV Era uma das maiores Publicadoras De bandas De qualidade Aqui no Brasil E quiçá também No resto do mundo E com a MTV Virando um canal De TV fechado O povão Parou de consumir Músicas Músicas de qualidade Porque a MTV Tocava de tudo Tocava de rock Tocava de rock Até samba Então a gente parou De ter Toda essa Distribuição De estilos No geral Entende? Como o povão Ficou carente De ouvir tantos Estilos musicais Diferentes A mídia Principal Ela fez o que? Joga agora Tudo Tudo não né Joga agora Só apenas um estilo De música Para você escutar O tempo inteiro E é óbvio Que eu tô falando Aqui Que todo mundo sabe Que é do funk Alguma vez Ou outra A mídia joga Um sertanejo Universitário Para a gente Mas no geral É sempre funk E é por isso Que a MTV Faz tanta falta Porque a gente Acaba perdendo Todos esses Outros estilos Para um único só Ou seja A disseminação De outros estilos Musicais Fica cada vez Mais pobre Enquanto uma mídia Espalha só Um tipo de música Assim Dando aquela impressão Que estão te empurrando Um estilo de música Só Goela abaixo E é por isso Que a MTV Faz tanta falta E que eu tenho certeza Que se a MTV Ainda fosse Um canal aberto Essa banda Todo mundo Teria conhecimento Dela Beleza? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Vão lá Deem um joinha Aqui no meu vídeo Se inscrevam no meu canal Aproveitem E vão conhecer Os outros trabalhos Dessa banda As outras músicas Dessa banda E vai ter algumas outras Aí também Que vocês podem Acabar gostando Nos recomendados Aí do YouTube Por essa banda Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau